Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos falar hoje novamente sobre sorteio, vocês estão ficando muito mal acostumados, vou te falar, está complicado o negócio. Dessa vez quem está oferecendo o prêmio é a loja, a nossa parceira aqui do canal, a loja Gear Vita. Ela está oferecendo um Xiaomi Redmi 7A versão global na cor azul. O que você precisa fazer para estar concorrendo ao sorteio desse smartphone? O sorteio vai ser realizado no dia 14 de setembro de 2019, às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui pelo YouTube. Você precisa obrigatoriamente estar na live e também precisa obrigatoriamente, primeiro, estar inscrito aqui no meu canal do YouTube. Segundo, seguir o meu perfil no Instagram. E terceiro e principal, seguir a página da loja patrocinadora do sorteio, da Gear Vita, no Facebook. Vou deixar os três links aqui embaixo para vocês não se perderem. No dia e no horário da live, eu vou fazer uma pergunta e a hora que eu disser valendo, a primeira pessoa que responder corretamente essa pergunta vai ser a vencedora. Já vou dando a única dica para vocês que eu posso dar aqui. É uma pergunta referente à loja Gear Vita, ok? Não posso falar mais do que isso. O smartphone vai ser enviado pela loja direto para a casa do vencedor. Caso tenha alguma cobrança de taxa de alfândega, receita federal, despacho postal, a loja não pode se responsabilizar. Isso é por conta do vencedor, tá bom? Então, já coloca na sua agenda. Não perca o horário por nada. O dia 14 de setembro de 2019, 8 horas da noite. Já programa o seu alarme para você não perder, tá bom? Vai ser uma pergunta simples, vai ser uma brincadeira legal. Todo mundo pode participar. Compartilha, galera, em todos os seus grupos, Facebook, WhatsApp, chame seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, a galera da faculdade, do colégio, da rua, de todo lugar. Convida todo mundo que é de graça e não custa nada. E vai ser legal todo mundo poder estar junto nessa live e a gente poder brincar, todo mundo vai ser muito bacana, tá bom? Galera, muito obrigado pelos 70 mil inscritos, até por isso que esse sorteio está rolando. E tamo junto. Boa sorte a todos, espero vocês no dia 14, fiquem com Deus, um forte abraço e até lá. Valeu!